Neste vídeo, vamos conhecer um site para ganhar dinheiro extra na internet. Ele é um site muito interessante porque oferece várias formas para juntar a pontuação de saque e, por falar em saque, oferece também retiradas no Paypal a partir de 1 dólar, o que é um mínimo de saque bem baixo. Então vem comigo porque eu vou mostrar em detalhes como funciona. E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Bianca Mariano e este é o Canal Trabalho Virtual. Se você é uma daquelas pessoas que sempre procura formas para ganhar dinheiro na internet sem fazer investimento, saiba que nós temos algumas opções. No entanto, vale lembrar que tudo que você não investe seu dinheiro para ter um retorno, é necessário investir uma outra coisa, que nesse caso é o seu tempo. É o caso também do site que eu vou mostrar hoje, onde você não investe dinheiro, mas é necessário investir seu tempo para usar e identificar as melhores formas de juntar a pontuação dentro dele. Todo site tem seu lado positivo e negativo. Aqui no vídeo eu não vou esconder nada de vocês, porém é necessário levar em consideração que ele é um site que já está há 4 anos no mercado e também já foi notícia na mídia internacional. Mas antes de continuar, não esquece, aquele pedido de sempre, deixa o like aqui no vídeo e, caso não seja inscrito, inscreva-se também no canal. Semanalmente eu trago dois conteúdos falando sobre como ganhar dinheiro na internet e trabalhar em home office. Bom pessoal, essa daqui é a página do site Ads Repay. Eu já vou fazer aqui a tradução para a gente entender melhor. Então aqui no início, quando a gente passa o mouse, vai aparecer um vídeo de apresentação. Também é possível visualizar isso pelo celular. E antes que alguém já deixe nos comentários ou tenha essa dúvida, dá para usar também pelo celular. No entanto, ele não oferece um aplicativo. O que você vai fazer? Eu vou deixar o link fixado aí no primeiro comentário e é possível usar diretamente pelo navegador do seu celular. O mesmo local onde você deve fazer pesquisas em site, tá bom? Então dessa forma, ele não oferece o aplicativo, mas você vai usar direto pelo navegador do seu dispositivo. Então aqui nós temos mais de 100 oportunidades de ganhos online, tá? Onde ele oferece, de fato, muitas formas de juntar a sua pontuação de saque. E um pouco aqui mais embaixo, tem como foi visto na mídia, ou seja, todos os veículos de comunicação internacional, já que ele é um site de fora do Brasil. Ao clicar sobre cada uma delas, vai abrir aqui uma outra página, onde é possível a gente ler alguns artigos que foram veiculados sobre essa plataforma. Um pouco mais abaixo, de forma resumida, ele já mostra as formas de ganhar, onde nós temos pesquisas, assistir vídeos, inclusive, preste atenção, Essa parte aqui de vídeo, gente, ela é bem polêmica dentro desse site, porque aqui no YouTube tem tutoriais falando que você vai ganhar muito dinheiro só assistindo vídeos. É isso que a gente vai descobrir daqui a pouco, e eu vou falar aqui pra vocês qual é a real dessa parte de assistir vídeos aqui no site. Depois nós temos as tarefas, jogos, aplicativos, clicar em anúncios, cupons, fazer compras, e também o sistema de referência. Na opção de resgate, ele oferece como alternativas, Paypal, Bitcoin, Amazon, e essa outra opção que eu não conheço, e mais aqui embaixo tem outras informações. Eu não vou aqui passar sobre cada um deles pra vocês, porque vamos focar na parte agora do cadastro, e da sequência explicando por dentro da plataforma. Na parte aqui do cadastro, segue aquele padrão, onde você vai preencher com e-mail, nome de usuário, senha, confirmar sua senha, e adicionar um código de referência. Provavelmente, se você entrar com o meu link, possa ser que já vai aparecer aqui um código. Caso você não queira, pode deixar em branco, tá? Não tem problema nenhum. E caso você queira usar o meu código, se não aparecer, eu também vou deixar disponível aí no primeiro comentário. Aqui você vai clicar sobre Li Concordo Com os Termos, e clique sobre Comece Agora. Ao fazer login em sua conta, é esse painel que você vai encontrar, onde nós temos a alternativa de já clicar nessas opções, que é dividida em categorias. Então, primeiro, nós temos os vídeos, depois as ofertas, tarefas e jogos, e por fim, nós temos aqui as pesquisas. Você pode escolher, ou clica nas opções aqui direto do painel, ou então, se preferir, pode ser guiado, clicando aqui através das opções que fica no menu lateral. E depois que você traduz a página, porque ela sempre vai ficar aqui em inglês, dessa forma, vai ficar muito mais fácil aqui também de você entender após fazer essa tradução. O que mais chama atenção nesse site é a sua quantidade de parceiros. Então, tem parceiros aqui que a gente geralmente não encontra no site GPT, que são aqueles sites de pesquisas e ofertas que eu trago com uma certa frequência aqui no canal. Entre eles, gente, até o CPA Lead, que é esse site daqui que trabalha no formato de CPA Marketing, é um site bem famosinho aí na gringa, até ele aparece aqui, tá bom? Então, tem ele, tem esse outro daqui que também trabalha com CPA Marketing, e outras opções que a gente não encontra nesses outros sites. Agora, vamos entrar aqui em um momento polêmico, que é falando sobre os vídeos. Existem alguns tutoriais afirmando que é possível ganhar um bom dinheiro aqui nesse site apenas assistindo o vídeo, o que não é bem assim como funciona, gente. E vamos entender agora. Então, aqui como opções para assistir vídeos, nós temos basicamente esses três, que é a LUT TV, RIDE OUT TV e esse outro daqui. Geralmente, o que mais vai gerar pontuação é a LUT TV e RIDE OUT TV. Eu ainda prefiro a LUT. Nessa página, você também vai criar sua conta, porque essa conta vai ficar ligada diretamente com o Etsy Repay. Então, a pontuação daqui é transferida para o seu saldo. No momento, eu tenho 16 pontos e 70. Então, eu vou fazer login aqui na minha conta, você vai criar sua conta aí, para a gente ver como é que fica essa questão da conversão de pontos. Pronto, já fiz login na minha conta da LUT TV para assistir aos vídeos. Aqui, vocês podem ver que eu tenho 14 pontos, mas a conversão, ela não acontece de 1 para 1. Ou seja, se eu tenho 14 pontos aqui, não vai chegar a 14 pontos aqui na minha conta principal. Se realmente acontecesse de 1 para 1, realmente era maravilhoso, gente. No entanto, não é isso que acontece. E aqui, ao clicar sobre resgatar, nessa opção aqui do lado esquerdo, a gente pode clicar sobre resgatar pontos. Você precisa ter pelo menos 10 pontos para fazer esse resgate. Aqui em cima aparece Etsy Repay, pelo motivo que eu já expliquei a vocês, de uma conta ficar ligada à outra. E veja só, 10 pontos da LUT TV, convertido em pontuação lá no outro site, dá menos de 1 ponto. Então, respondendo para vocês, o principal método para ganhar pontuação aqui na Etsy Repay, de longe é assistir vídeos, gente. Se alguém falar que você vai ganhar muito dinheiro aqui assistindo vídeos, pode correr porque é conversa fiada, tá? Eu vou clicar aqui para só finalizar. E já foi atualizado para 17 pontos e 40. No entanto, a forma aqui de assistir vídeos nesse site é só para complementar sua pontuação. Não é a principal forma de ganhar nesse site. Bianca, e qual seria a principal forma? Aquela que a gente já está habituado, quer responder pesquisas e também fazer ofertas. Além disso, tem a opção também de tarefas. Tem a Monleaks e Time Wall, que são dois parceiros de tarefas. Além dessa parte de assistir aos vídeos, ele também oferece uma outra opção, que é para você jogar. É essa opção daqui, gente. Quando a gente clica nessa outra tela, ele explica que você vai ganhar 0.02 de pontuação a cada um minuto que você fica jogando. Então, está aqui, 0.02. Ao clicar sobre Play Now, nesse caso, não é necessário instalar nenhum tipo de jogo no seu dispositivo, seja computador ou celular. O próprio site, ele tem um parceiro aqui, onde esse site, ele disponibiliza os jogos. Ao clicar sobre qualquer jogo, ele vai ser carregado aqui dentro do site. E qual o lado negativo? É a sua quantidade de anúncios. Então, é muito anúncio, gente. Quando vocês começarem aqui a jogar, se quiser fazer esse teste, vai perceber que é um anúncio atrás do outro. Então, dessa forma, é algo, sim, interessante. Porém, eu não considero como a melhor opção também de juntar a pontuação do site. Desses parceiros, qual eu gosto de trabalhar? Geralmente com a OferToro, com a AdGen, com a AdGator, a Monleaks, Time Wall. A Personale também eu acho interessante. Um pouco mais embaixo, eu gosto de trabalhar com a Polyphishing, a CPX Research, esse outro daqui. E tem essas outras opções daqui, gente, que são os mais feitos aqui no site. Eu também acho bem interessante. Porém, aquela coisa, nem sempre o que dá certo pra mim, vai dar certo pra você. E como o site oferece outras opções, cabe a você também verificar o que vai dar certo. Nessa parte de retirada, ao clicar sobre Paypal, precisamos juntar 125 pontos, que convertido dá 1 dólar. Daí por diante, nós temos sacos de 2 dólares, 5 dólares, até 100 dólares, que seria o máximo aqui que o site paga a um usuário de uma única vez. Aqui em cima, gente, onde tem seu ID do Paypal, é pra você adicionar o seu e-mail de retirada. E é possível também, clicar onde tem editar, para alterar esse e-mail. Lembrando que o site deixa o aviso que quando você faz sua retirada no Paypal, não é possível cancelar. Então, sempre dá uma olhada pra não digitar o seu e-mail errado. Minha avaliação final do Ads Repay é que ele é um site que pode ser usado pra fazer dinheiro extra, no entanto, quando você usa com outros sites. Geralmente, quem trabalha com o site GPT, que consegue fazer de 500 até mil reais, ou até mais, gente, são pessoas que utilizam mais de um site. Porque nem todos os dias um site vai estar legal, então você vai migrando pra outros. E no final do mês, pelo fato do site pagar em dólar, você consegue fazer-se uma renda extra. Então, vou deixar aí pra vocês o link no primeiro comentário. Se ficou com dúvida, deixa aí nos comentários também. E eu espero vocês na próxima dica. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Almeida